Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. É pessoas, depois de muitos anos, muita espera, muita expectativa e muita hype, finalmente, após um teaser postado no Twitter, foi lançado pela primeira vez o trailer oficial de anúncio de revelação de Borderlands 3. Esse game que tá voltando aí, né, a sua franquia original, depois de sete anos, né, que a gente teve da série original, agora a gente foi pro terceiro jogo e a gente teve aí, nesses sete anos, a gente teve prequel, a gente teve spin-offs, a gente teve ports pra VR, a gente teve de tudo. O universo de Borderlands já foi pra todo santo lugar, menos literalmente pra frente, né? Então agora a gente finalmente vai estar vendo o universo de Borderlands com uma nova sequel direta e agora, né, a gente aqui da Central vai dar a nossa opinião sobre esse trailer que tá todo mundo comentando e que, inclusive, muitos fãs da Central pediram pra gente opinar sobre o trailer e o que a gente tá esperando do game. Então, galera, quem fala com vocês é o Lion e agora eu e o White vamos dar as nossas impressões, né, sobre Borderlands 3, né, cara? Que, cara, muito foda o trailer, não dá pra negar, mano. Mano, há pedidos dos fãs da Central, como sempre, fazemos o que vocês pedem, vocês têm que sempre comentar nos vídeos, porque, galera, eu sei que é difícil vocês acreditarem nisso, mas a gente lê todos os comentários. Todos. Literalmente, sim. Todos. Então, se tem 3 mil comentários no vídeo, a gente vai ler. Então, comente que a gente vai ler o seu comentário. Pode dar ideia de vídeo, dar ideia, dar sua opinião sobre, então sempre comentem, ok? Falando sobre o trailer, Lion, assim, eu quero saber só uma coisa, uma pergunta pra galera da Central também. Esse é o Anton Killer? Olha, mano, é engraçado que esses dias eu tava jogando no The Division com a galera do clã da Central, inclusive, se você quiser, você pode entrar no clã da Central no The Division 2. Mano, o cara tava me perguntando, um amigo que eu fiz lá no clã, se eu já curtia Borderlands, cara. E isso, inclusive, é importante pra falar pra vocês, galera. Tanto eu quanto o White, a gente nunca jogou nenhum Borderlands. Pode parecer um pecado. Eu joguei o da Telteio. Tipo, uou, como assim? Mas, mano, a gente não jogou Borderlands. Tipo, você jogou da Telteio, mas aquilo lá não é o originalzera, né? Aquilo lá é o spin-off. Não, 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 o original não. É spin-offzera, tá ligado? Então, a gente não sabe, sabe, nada da questão de gameplay, de conteúdo, de história. Tanto é que, pra fazer esse vídeo, a gente pesquisou um monte de informação em relação à franquia, pra não tá falando asneira pra vocês. Então, tudo que a gente falar agora, take it with a grain of salt. Tipo, mano, pensa que a gente não sabe nada a fundo do jogo. É a impressão inicial de uma pessoa que acabou de ver isso pela primeira vez na vida. Então, não levem muito ao pé da letra tudo que a gente fala. É a nossa impressão inicial e tudo mais. Mas, cara, o fato de terem falado justamente recentemente de Borderlands pra mim, e falaram que... O cara falou, mano, e eu já vi isso em muitos lugares. Que, tipo, Borderlands é foda, é o melhor looter shooter da história. Tipo, milhões de armas, gameplay foda. A gente ficou curioso, né, pra pesquisar sobre isso. Até porque a gente nunca foi um jogador de looter shooter. Sim. E, cara, irônico, o cara me falou isso e eu fiquei, né, hypado. Dei uma pesquisada naquele dia, mas não fui tão a fundo. E agora Borderlands 3, cara. E a gente pesquisa, agora a gente deu uma olhada. Mano, ele realmente parece ter sido o looter shooter original, né, que popularizou e fez o gênero ficar conhecido e ser tão foda. Justamente pelo aspecto, né, dele ter mais de... No primeiro jogo, no primeiro jogo, Borderlands tinha mais de 17 milhões de armas únicas. Cara, tipo, olha a ideia. Você é um looter shooter em que você nunca encontra a mesma arma. É muito foda, sabe? Ele tem esse sistema, né, tipo, procedural de várias combinações de armas, né. E eu acho isso muito da hora, velho. Porque é uma coisa que a gente viu agora no No Men's Sky, em questão de planetas, que não deu muito certo. Mas parece que no Borderlands funciona, né. Porque você consegue ali fazer várias coisas diferentes em questão de armas. E esse é o grande diferencial. E até tá rolando uma polêmica em questão de armas aí e outras coisas que a gente fala um pouco mais pro final do vídeo. Sim. Então, galera, pra começar. O trailer tá simplesmente insano. Eu vi isso daqui sem entender nada porque eu não conheci o universo. Mas eu que não entendi nada, já fiquei com vontade de jogar. Imagina a galera que já tá acompanhando desde o primeiro game, né, mano. Sim. O trailer oficial postado no canal do Borderlands, oficial no YouTube, já tá com 2 milhões de acessos. E, cara, a questão de... A diferença de likes pra dislikes tá brutal, assim. A galera tá, tipo, curtindo muito. Pelo trailer, a gente já consegue ver algumas coisas que são deixadas bem claras. O foco desse trailer é mostrar, na minha opinião, o gráfico, que algumas pessoas disseram que não melhorou o gráfico, mas, mano, se você compara os dois games, o 2 e o 3, dá pra ver que deu uma opada violenta. A gente vai fazer um vídeo falando de gráficos ainda, né, específico disso. Mas, mano, dá pra ver visuais, sombra, é... Cara, dá pra ver que as linhas ao redor de todos os objetos, personagens, deu uma diminuída. Então, cara, ele ficou com um aspecto ainda que é aquele estilo cartunesco, meia HQ, mas deu uma diminuída. Ele parece ser uma experiência muito mais, sabe, bem mais realista, digamos assim, do que os games anteriores. E efeitos, sabe, visualmente falando, eu acho que o jogo tá bem melhor. E, cara, eu achei engraçado como nesse trailer eles focaram muito em ficar na zona de conforto deles. Algumas pessoas falaram que, tipo, não teve muitas novidades, a gente vai falar até dessa polêmica já já. Mas, cara, eu acho que... Não é que esse trailer não tem novidades, o jogo não tem novidades, mas eles focaram muito em mostrar pra galera que, tipo, Borderlands voltou, Borderlands tá aqui, e a gente vai trazer mais daquilo que você mais ama, que é arma pra caralho, explosão pra caralho, um monte de inimigo, sabe, diversão, personagens loucos, coloridos. E a gente vê isso, cara. A gente vê, tipo, várias cidades, vários mundos, vários planetas, a gente vê vários carros, vários veículos, várias armas diferentes, vários cenários bizarros. Então, claramente, eles estão apostando naquilo que eles sabem que dá certo. E em questão de grandes novidades mecânicas novas, a gente vai ver, provavelmente, em trailers posteriores, que, inclusive, eles já falaram que dia 3 de abril, já já vai ter novidades sobre o game. Então, a gente pode estar esperando uma gameplay oficial, né, mais trailers chegando. Então, dia 3, a gente vai ter mais novidades. Mas, pelo que a gente vê nesse trailer, cara, dá pra ver que eles estão, né, falando pra comunidade. A gente sabe o que vocês gostam, e por isso a gente tá trazendo mais, né, cara. Mano, a questão gráfica, Lion, é totalmente questão de opinião. Porque, olha só, tem jogos que são mais realistas, tem jogos que são self-shade. Esse gráfico cartunizado aqui, vamos comparar, por exemplo, o Borderlands 3 com o Crackdown. Se você comparar agora com o Crackdown 3, esse Borderlands 3, esse trailer, mano, o Borderlands destrói. Sim. Não é porque o jogo é cartoon, que ele é feio, entendeu? É como você trabalha esse gráfico. Você vê o trabalho muito bem feito em questão de sombras, de texturas. Então, o jogo tá muito bonito. Se você não gosta desse estilo gráfico, é uma coisa, mas dizer que o jogo é feio porque é cartoon, aí é totalmente errado, né? Sim. Não tem nada a ver. E outra coisa, estão criticando um monte o jogo por ele não ter mostrado. Aliás, quem fez a crítica mesmo foi a Polygon, que é uma mídia muito especializada em games, né? Faz análise, né? É bem famosa, por sinal. E o cara que fez a matéria criticou muito o trailer por não trazer essas novidades, né, Lion? Mas, por exemplo, você falou muito bem, eles ficaram na zona de conforto, né, pra não mostrar muita coisa também, porque é o primeiro trailer, cara. Eles não podem mostrar tudo agora, sabe? A gente não sabe quando o jogo vai lançar. E eles até confirmaram que vai ter revelações em breve. Mas a gente vê no trailer que eles ouviram a comunidade em questão, por exemplo, dos veículos. No Borderlands 2, a gente sabe que a galera reclamava muito porque tinha só dois veículos. Então, cara, eles ouviram sim, eles já mostraram isso no trailer. Deve ter alguma coisa, alguma novidade. Não pode ser que o 3 vai ser a mesma coisa que o 2 depois de sete anos de desenvolvimento, velho. Não, não. Tem novidades. Em questão, assim, de gameplay, a gente consegue ver que a gameplay de armas, né, de tiro, ainda tá a mesma. Parece que deram uma atualizada em questão de sentimento da arma. Dá pra ver, pelas poucas animações de primeira pessoa, que dá pra ver que algumas armas tem um tranco muito mais forte do que outras. Tem uma mira puxando muito mais forte do que outras. A gente vê que o mapa, cara, os mapas parecem estar bem enormes, abertos, com várias maneiras de você se locomover. A gente vê, muito como você falou, a questão de veículos. Tem vários e vários veículos diferentes, cara. Tem carros, tem bugs, tem carros voadores, tem, tipo, mísseis metralhadoras. Eu acho que esse sistema de armas únicas também tá chegando em carros se bobear, tá ligado? Eles vão ter várias customizações de carros e se bobear carros únicos, cara. Tem uma arma que anda. Acabou aí. Mano, vamos falar do que a galera, né, de Borderlands cultiva, né? Que é armas, né? Como eu falei, primeiro jogo, 17 milhões de armas. Segundo, eles falaram que tinha tanta arma que nem valia a pena falar. Nesse, ele já tá anunciado no trailer que tem mais de um bilhão de armas. Um bilhão de armas! Caralho, tipo, mano, é impossível, tá ligado? É teoricamente impossível você encontrar as mesmas armas de um amigo seu. É impossível, matematicamente impossível. Então vai ser uma experiência totalmente única pra todo mundo. Vai ser muito fora essa customização. E como você falou, cara, o jogo tem uma arma com pernas. A arma anda sozinha. Tipo, mano, você precisa de mais do que isso? Uma arma que anda sozinha? Não, e tem outra coisa. Já foi confirmado também que Borderlands 3 não terá Battle Royale. Ah, vamos falar disso também, mano, porque, né, obrigado por estarem se mantendo originais da sua franquia, sabe? Tipo, cara, ó, a gente já falou de visual, a gente já falou um pouco da gameplay, que mostra esse trailer, né, personagens, os personagens parecem estar, né, ainda assim, coloridos, a gente tá vendo o retorno de um personagem... os personagens são muito carismáticos, né, velho? Tem personagens clássicos, aí, desde o primeiro game, a gente viu o Brick aí, fazendo um solo de saxofone sensacional. A gente tem vários personagens novos aí, novos vilões também chegando. Então, cara, parece que vai ser uma mistureba, né, com personagens clássicos, com personagens novos, bem legal. E, sabe, tem tanta coisa nesse trailer, que é interessante a gente começar já a falar também do que a galera tá falando do trailer. Porque, como você disse, cara, a taxa de like e dislike tá incrível, né, a galera amou o trailer de revelação, tá todo mundo falando super bem, tá todo mundo super hypado, e tá todo mundo, né, falando bem da questão de armas, que tem pra caralho, novos personagens. Pelo que o True indica, ou a gente vai pra dois cenários que é, o cenário 1, a gente vai pra um novo planeta que vai se chamar Prometea, ou a gente vai pra uma mudança que vai ser o seguinte, cada um dos mapas vai ser planetas diferentes, a gente vai explorar planetas diferentes, mundos totalmente diferentes, até que o trailer fala, salve os mundos. Então, parece que a gente vai explorar vários mundos, vários planetas diferentes, pra tentar abrir os vaults de cada um deles, que são, né, o objetivo do board, você abrir o cofre, o vault, que tem um grande segredo, né, não vou expor lá pra galera, mas tem um grande segredo de cada vault. Então, cara, ou a gente espera um novo planeta, ou vários planetas, cada mapa vai ter um planeta diferente. Então, cara, parece que tá muito foda, a galera tá hypando por causa disso, mas, também tá tendo críticas, né, então, como até agora a gente só falou coisas boas, vamos falar que a galera também tá achando de ruim, que eu acho justo, né, também, a gente falar tanto o lado positivo que o negativo. E, como você disse, uma polêmica que já nasceu com o trailer do Borderlands 3 foi o artigo da Polygon, né, do Ben Kachera, que ele fez ontem mesmo, que ele falou que o trailer de Borderlands 3 é uma decepção pelo fato de parecer idêntico ao Borderlands 2. Então, nessa matéria da Polygon, ele tá criticando justamente o fato do trailer não mostrar grandes novidades, não parecer ser mais do mesmo, ele critica que o gráfico tá quase idêntico ao do segundo game, parece que eles não mostraram novas mecânicas, novas, coisas novas, né, mas como você mesmo disse, cara, e como eu, né, citei agora há pouco, eu acho que é mais uma questão de zona de conforto no primeiro trailer, não é? Sim, e tem outra coisa, o que parece esse, essa postagem, essa publicação dele, essa matéria, é que ele foi muito precipitado também, porque olha só, não tem problema ele criticar dizendo que, ah, o gráfico tá parecido, ah, parece que não tem novidade, não tem problema ele criticar isso desde que ele saiba tudo que vai ter no jogo, foi o primeiro teaser, né, vai ter uma revelação daqui quatro dias de outras novidades, então por que ele está criticando agora isso? Não faz sentido, entendeu? Sim. Essa é a questão, não é o que ele criticou, e sim como e quando ele criticou. Assim, claro que pra um cara como ele que diferente da gente, jogou todos os Borderlands e tem uma opinião muito centrada e forte sobre isso, eu entendo que, por exemplo, ele criticou o fato de, parece que não tem mecânicas novas, parece que não mudou muito o gráfico, parece que é mais o mesmo, parece uma DLC, só que assim, como você falou, é o primeiro trailer, né, eu sei que ele deve estar esperando grandes coisas, os fãs devem estar esperando grandes coisas, novidades, mas assim, é o primeiro trailer, cara, é tipo um teaser pra falar, oi, o jogo existe e se prepara que tá vindo coisas grandes. A gente não teve uma gameplay, um trailer de gameplay em si, mostrando as mecânicas do jogo atual, então, é o que você falou, cara, eu acho que é mais uma precipitação, tá ligado, as impressões iniciais dele não foram tão boas, mas pelo menos na minha opinião, os trailers, as gameplays que a gente viu, eu acho que deu uma opada visual sim, até porque a galera sempre falou muito bem da questão de loot, da gameplay, dele ser rejogável infinitas vezes, e de ter uma campanha com personagens fodas, parece que tá tudo aqui de volta, sabe, a gente tem os personagens fodas, a gente tem personagens coloridos, tem milhões de, no caso, bilhões de armas, né, e você tem, parece que, se se manter a franquia original, a gente vai ter replayability, vai dar pra jogar o game várias vezes, da mesma maneira que antes, então, eu acho que a gente, todo mundo tá com um motivo pra hypar esse jogo, pelo que ele já prometeu antes na franquia anteriormente, e por ele estar mantendo essas promessas no game atual, trazendo algumas novidades, né, cara, então, assim, se eu que sou um Zenning Game, que nunca jogou um Borderlands, já tô hyparado pela premissa e pelos games anteriores, imagina a galera que já é fã e já curte a franquia, né, cara, então, galera, eu quero saber a opinião de vocês, essas daqui foram as nossas impressões iniciais, as nossas ideias do que a gente tem em mente em Borderlands 3, mas o que vocês acham? Vocês que tanto pediram a nossa opinião, o que vocês acharam do Borderlands 3, desse trailer de anúncio? Deixe a sua opinião nos comentários, eu quero ver os debates que vão sair sobre este anúncio. Enfim, pessoas, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal, assim você não perde nenhum upload. Quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção e eu espero que vocês tenham um ótimo dia, e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!